Eu oro agora por esta pessoa que disse a Deus, eu não aguento mais Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu desisto Pai, já fiz tudo o que eu conseguia, eu não consigo ir além disso meu Deus. Querido amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece essa pessoa e sabe o que ela está passando, o Senhor sabe meu Deus o que ela disse é verdade, ela está no limite dela, ela já não aguenta mais, ela não aguenta mais sofrer, ela não aguenta mais pedir, ela não aguenta mais clamar meu Pai. Querido amigo Espírito Santo de Deus, eu entro em oração com essa mãe, eu entro em oração com esse Pai, com esse marido, com esta esposa, com este homem que está desiludido, com essa mulher que não tem mais forças. Eu entro junto com eles em oração, meu Deus, realiza um milagre na vida deste homem, realiza um milagre na vida desta mulher, que eles em vida meu Deus venham desfrutar disso que eles tanto tem te pedido Pai, disso que eles tanto pedem ao Senhor com fé, acreditando e esperando. Meu Deus, eu venho te pedir Pai, que o Senhor esteja com eles agora, que eles sintam agora, meu Deus, a Tua presença, a Tua unção como resposta de oração. O Teu filho e a Tua filha não podem ficar do mesmo jeito, porque eles já choraram demais, os travesseiros deles, Pai, estão alagados de tantas lágrimas, esse homem se sente tão sozinho, tão cansado, tão solitário. Essa mulher já sofreu demais, essa mulher já chorou demais, essa mulher já te pediu demais, meu Deus, querido amigo Espírito Santo. Eu sei que essa oração não chegou até este homem, essa mulher, por um acaso. É porque o Senhor queria dar a resposta, é porque o Senhor queria falar com ele e com ela. Fala com eles, meu Deus, que eles venham sentir que é o Senhor que está falando, que eles venham se sentir, meu Deus, agora acolhidos, que eles venham se sentir agora, meu Pai, cuidado, que eles venham se sentir agora, meu Deus, amados, que em nome de Jesus, meu Pai, toda sorte e bênção venham estar com este homem, com essa mulher. O amigo Espírito Santo de Deus diz, já deu tudo certo, eu vou entrar nessa situação, eu vou cuidar de ti, eu vou fazer acontecer. Se prepara, minha filha e meu filho, para viver os teus sonhos, se prepara, minha filha e meu filho, para sentir algo que você nunca sentiu antes. Se prepara para receber a resposta de oração ao qual você há muito, muito, muito tempo tem pedido. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que haja um milagre, que haja, meu Deus, o manifestar do Senhor na vida deste homem e desta mulher, que haja, meu Deus, o manifestar na vida das pessoas a qual eles estão orando agora. Querido amigo Espírito Santo, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer e que o Senhor vai fazer. Eu creio, meu Deus, que o Senhor falou com este homem e com essa mulher, e que eles agora estão sendo tocados, que agora eles estão sentindo a Tua presença, que uma unção foi derramada sobre a mente, sobre o corpo, sobre o espírito. Eu creio em nome de Jesus. Querido amigo Espírito Santo de Deus, eu entro em oração aqui, junto com este homem e com essa mulher que está ouvindo este áudio. Querido amigo Espírito Santo, som do nosso coração agora, Pai, vê se dentro dele tem algo que não agrada ao Senhor, e eu venho te pedir, meu Deus, arranca de dentro de nós. Pois nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos conversar com o Senhor, meu Pai, mas queremos estar com o coração limpo, com a alma limpa. Meu Deus, nos perdoa dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, pois nós somos totalmente inclinados ao erro. E quando a gente nem percebe, a gente acabou errando. Meu Deus, sonda a nossa mente agora. Querido amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece este homem, conhece essa mulher que está orando aqui agora. O Senhor sabe, meu Deus, qual é o desejo que há dentro do coração de cada um. Pai, se o teu filho precisa de uma porta aberta, eu venho te pedir, meu Deus, abre uma porta sobrenatural para ele. Que ele consiga aquilo que ele tanto tem pedido, tanto tem almejado, aquilo que ele falou com o Senhor em oculto, aquilo que essa mulher pediu para o Senhor em segredo, que precisa de uma porta aberta, que precisa de uma chance, de uma oportunidade, que em nome de Jesus, através da fé dela, através da fé deste homem, essa porta venha a se abrir, meu Deus, eu também oro por esta mãe, por este pai, que já não aguenta mais ver o filho na situação a qual está. Meu Deus, atende o pedido deste pai, atende o clamor desta mãe, faz o milagre sobrenatural, muda pensamentos, meu Deus, muda corações. E que este filho, esta filha, venha a ser alcançado através da fé e da oração deste pai e desta mãe. Querido amigo Espírito Santo, eu também peço para que o Senhor ouça a oração desta pessoa que pede uma cura, uma cura para si mesma ou uma cura para alguém que é importante para ela. O Senhor é o Deus que vai além da medicina, o Senhor é o Deus que toca onde homem nenhum pode tocar. E não existe nada, nem ninguém, além do nome de Jesus. E o Senhor nos deu poder e autoridade aquele dia naquela cruz. Então, meu Deus, eu uno o poder e autoridade que o Senhor me deu, junto com o poder e autoridade que o Senhor deu a esta pessoa que está ouvindo este áudio. E nós repreendemos esta enfermidade. Ó, qualquer que seja, seja repreendida agora em nome de Jesus. Porque você, enfermidade, não é maior do que o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, que esta enfermidade venha a cair por terra. E que o Espírito te cura. E que a tua cura, Senhor Jesus, venha sobre este homem, sobre esta mulher. Eu declaro junto com o teu filho, junto com a tua filha. A cura desta pessoa. Nós declaramos cura sobre este homem, cura sobre esta mulher. Que em nome de Jesus, esta enfermidade venha a cair por terra. Meu Deus e meu eterno Pai, que o teu poder, que a tua unção, que o teu amor venha estar conosco. É isso que eu te peço, meu Deus, no teu santo e poderoso nome. No nome de Jesus.